O celular eu sei como é que é Pô, já tá vimando já Obrigado 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 Ui, que susto Eu vou mascar lá em casa, ó Caralho, man Aqui ó, aqui ó Aí ó, ó, ó Aqui ó, apareceu Aí daí ó Caralho 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 Cabo é maluco Bata a mão, bata a mão Bata embora Bata embora Basta embora Basta embora Segura o bachão brilhando, tu vem de novo Bata 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 Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí